Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras, deixei passar um tempinho aqui para elas construírem mais algumas coisas, trouxe de volta a Bruna que estava lá no Asteroid 2, senão ela ia morrer lá de tanto estressar, eu trouxe ela de volta para cá, já para ela ir se recuperando, ela fez bastante coisa lá, deixa eu ver o que ela fez aqui, ela abriu o espaço aqui para acessar os locais, os pontos de interesse aqui, chegou até a abrir um pouquinho para cá, mas eu resolvi trazer ela de volta, porque ela estava começando a estressar demais, ela chegou a consumir toda a comida aqui, então resolvi trazer ela de volta, eu criei um mini matador aqui de Draco, para tirar o excedente para cá, é provisório, aquele provisório vocês sabem como é que funciona, mas deixa ali que pelo menos não fica excedente de Draco, toda hora que nasce um, ele já vira carne, inclusive depois eu preciso até fazer uma automação para trazer para cá, no episódio passado nós automatizamos aqui a entrega de trás, inclusive eu preciso até colocar aqui para entregar aqui antes que eu esqueça, entregar, entregar, beleza, beleza, a primeira entrega tem que ser manual, depois que fizer a primeira entrega manual, depois que fizer a primeira entrega manual, o restante vai ser tudo automático, os coletores vão pegar os trajes, vai levar para arrumar o traje, depois que arrumar vai trazer de volta, então está tranquilo, só não posso esquecer que para configurar isso aqui da maneira correta, assim e assim, porque a prioridade de suprimento, ela sempre se sobrepõe a prioridade de armazenamento, então esse coletor aqui por exemplo, se tiver trajes aqui prontos para levar para lá, para o outro lado, para esse coletor aqui poder espalhar eles nesses locais aqui, ele sempre vai primeiro suprir, tá, ele sempre vai primeiro suprir, não importa, eu posso pôr sub-prioridade 1 aqui, ele vai primeiro suprir, tá, e depois ele vai transportar, tá, e depois ele vai armazenar, isso aqui conta como armazenamento, né, isso aqui, só que só para, é, para não dar erro, né, para não dar erro, o bom mesmo é você deixar esse armazenador aqui na prioridade mínima, né, porque só vão trabalhar com os trajes e esse aqui também, prioridade mínima, pronto, acabou, você nunca vai ter problema nenhum, tá, mas a prioridade de suprir, ela sempre vai estar acima do, é, da de armazenar, tá, não importa a sub-prioridade, deixa eu colocar aqui, que aqui vai aceitar, vestimenta, trajes desgastados, aqui ó, aqui vai entrar trajes desgastados, né, e aqui vai aceitar o traje normal, atimou o traje, beleza, com isso, a configuração tá feita, então, esse copia pra cá, e este copia pra cá, vamos lá, eu quero adiantar o máximo que eu posso, mas a gente acaba esbarrando, né, em alguns detalhes aí que tira, tira a nossa, a nossa concentração, né, do jogo, é, eu fui indagado aí pelo, meu estimado amigo Pedro, né, o Pedro Pinheiro, pra quem não conhece, de que eu provavelmente trocaria esse sistema de portas aqui, inclusive, pra quem não viu, né, essa aqui é a automação, tá, vou tirar uma print aí, ó, essa é a automação, é um dos sistemas de porta mais antigos, inclusive, acho que é o mais antigo que eu uso no canal, né, esse aqui, acho que é o mais antigo que eu uso no canal, é, tem várias maneiras de fazer, igual eu falei no episódio passado, né, mas eu falei pra ele que provavelmente eu trocaria esse sistema de portas por um sistema de gotejamento, porque o sistema de gotejamento, ele é muito mais rápido, então, eu vou ter que fazer isso, né, pra esse meu estimado amigo Pedro, né, parar de me encher o saco, então, eu vou colocar aqui, essa distância, acho que eu vou pôr aqui, ó, e aqui dá bom, vou colocar aqui, como é que eu vou pingar aqui uma gotinha, acho que tem que pôr um bloco pra baixo, né, vou pôr um bloco pra baixo, não, tem que ser aqui mesmo, esse botão aqui, pude ali de lugar, que senão ele vai me atrapalhar, mas isso aqui vai sair, né, e esse botão aqui, eu vou mudar ele por enquanto, pra cá, só pra manter o sistema funcionando, né, que depois eu vou remover, assim, pra quem não conhece o sistema de gotejamento, vai ficar conhecendo agora, né, é um dos sistemas mais eficientes em termos de movimentação de grandes quantidades de gás, tá, mas ele também movimenta pequenas quantidades de gás, sem problema, tá, é um pouco mais lento, mas ele também movimenta, vou colocar aqui, vou colocar uma escada aqui, pra eu poder me movimentar pra lá, como é que funciona isso aqui, eu tenho que puxar pra cá uma quantidade de líquido, e tem que ter um líquido mais pesado embaixo, tá, não importa qual, mas ele tem que ser mais pesado, eu tenho que fechar aqui agora, né, então esse botão vai sair, pode demolir esse botão, e eu vou trazer pra cá um líquido, não importa qual, pode ser essa água aqui mesmo, não tem problema, pode puxar daqui, pode, essa água pra cá, a gente vai trabalhar com ela aqui, então o que eu preciso pra isso aqui funcionar, tá, como eu falei, né, um líquido mais pesado, assim, deixa eles construírem ali, eu vou, é, o etanol, né, só o etanol vai resistir a essa temperatura aqui, nem o petróleo bruto resiste a essa temperatura aqui, o petróleo bruto vai congelar aqui, ainda bem que a gente tem etanol disponível, eu acho, eita, tá acabando o meu etanol, hein, Maria, tô tentando economizar o máximo que eu posso, mas, secar um pouquinho de etanol, onde tem aqui, algumas gotículas pra secar, aqui tem, ó, aí, seca esse etanol aí, é só o que eu preciso, eu preciso do, do, peraí, deixa eu tirar aqui, senão eles vão trazer o etanol pra cá, não é mais pra trazer, aí, tem que ir lá configurar lá em cima, vamos lá, líquido, etanol, não importa a quantidade, é só uma gotícula mesmo, né, só pra fazer o sistema funcionar, eles vão levar pra lá o etanol, e eu preciso do quê? Ver se entra mais uma menina aqui na base, vamos lá, hum, medicamento 9, hein, grandes bosta, anêmico não, sem chance, sem chance, sem chance, pode parar, pode parar tudo, sobe aqui, vamos construir esses dois aqui, ninguém veio trazer ainda? aí, beleza, é só o que eu preciso, essa gotinha, de etanol, demolir isso aqui, perfeito, eu preciso colocar uma saída de líquidos aqui, ela pode ficar a qualquer altura, né, mas eu vou colocar aqui, que é mais perto, e aqui eu vou colocar um limitador de quantidade, que vai ser a válvula, tá, necessariamente não precisa, é que com a válvula você vai gastar bem menos, né, mas de fato não precisa, tá, você pode deixar cair 10 quilos, e vai funcionar da mesma forma, apesar que com 10 quilos talvez dê um probleminha, de quantidade, é, muito alta aqui, né, talvez dê esse problema, mas a gente não vai utilizar 10 quilos, então, só abrir aqui, pra quem não notou, a gente tá com esse pequeno problema de, dessa quantidade de hidrogênio aqui, travou esse hidrogênio aqui, pode ver que tem quase um quilo e meio de hidrogênio, em alguns lugares chega a ter dois quilos, porque tem um bolsão, de oxigênio poluído aqui, e não tá deixando o meu hidrogênio subir, esse é o problema aqui, esse bolsão de, de oxigênio poluído aqui, não tá permitido que o meu hidrogênio passe, eu acho que eu vou, meus duplicantes, eles conseguem abrir por aqui, eles descem aqui, conseguem entrar aqui, eu acho que eu vou abrir pra cá, dessa forma aqui, eu vou dar um lugar pra esse hidrogênio conseguir passar, e da mesma forma, eu vou, abrir aqui, dois blocos pra cá também, pra esse hidrogênio poder passar, só ninguém vai ficar preso aí, né, por favor, me ajuda aí, onde que tá essa válvula, seria legal que eu construí a válvula agora, quem tá morrendo de fome, por certo, aí, e essa válvula aqui, eu vou configurar ela pra, 0.1, pra pingar o mínimo possível, certo, tá vindo água pra cá, perfeito, pronto, aqui já tá pronto o sistema de gotejamento, tá, aqui já era, vai começar a cair 0.1, é, gramas de, de água, olha lá, automaticamente, o hidrogênio começa a ser sugado, né, a partir do momento que a gente tem esse sistema aqui pronto, a gente não precisa mais disso, tá, e onde é que eu quis chegar nessa, nisso aqui tudo, eu quis chegar exatamente nisso, no Oxygen Not Included, que é o fato de pessoas fazerem coisas extremamente complicadas, quando você tem uma solução simples, né, é a famosa lâmina de Okan aí, entrando em, lâmina ou navalha de Okan, tanto faz, é, entrando em ação, que é o fato de, às vezes, a solução mais simples é a melhor solução, é só isso, às vezes, a solução mais simples é a melhor solução, não quer dizer que sempre seja, esse botão aqui eu já posso remover também, pode demolir esse botão aqui, e vamos, dar uma sub 10 aqui pra isso aqui, pra desconstruir tudo isso aqui, porque agora a gente vai colocar esse hidrogênio aqui pra cima, inclusive eu tenho que abrir, aqui também, pra esse hidrogênio subir melhor, e abre aqui também, pra liberar esse hidrogênio, tá vendo, tem um bolsão aqui de oxigênio poluído, e que não tá deixando o hidrogênio, por isso que acumulou tanto, lá embaixo, não era pra esse hidrogênio estar aqui, dentro dos quartos, falar nisso, eu não tô permitindo a passagem dos duplicantes, com traje, tá, eu removi aqui, pra vocês perceberem aqui, eu removi essa parte aqui, então o que eu quero fazer, eu quero construir, exatamente, esse modelo que eu fiz aqui, lá embaixo, tá, então os duplicantes, de novo, vão sair, pelo, lá pela parte de baixo, e eu vou ter outro sistema, igual a esse aqui, lá na parte inferior, eu vou produzir um pouco mais de, cobre aqui, produzir 99 logo, não vai dar problema não, e 10 já já, a gente vai ficar sabendo, tá, e agora os trajes vão passar pra cá, então, o oxigênio também, que vai suprir esses trajes, também vai passar pra cá, tá, mesmo que, de maneira aí, provisória, se eu pôr pra encher, ou assim, tanto faz, né, vai dividir, mas vai dividir no mesmo tempo, né, o problema é quando, em cavalo, né, um em cima do outro, tudo bem, Julia, como é que você conseguiu, você ficou presa, valei, tudo bem, ó, tá vendo, o hidrogênio tá quase passando aqui, ó, tô dando um espaço aqui, pra essa porcaria, desse oxigênio poluído, se movimentar pra lá, né, e aí, vou dar espaço, pra esse hidrogênio começar a passar, mesma coisa aqui, abre aqui, hidrogênio começar a passar, eu tenho que botar uma escadinha aqui, pra eles não se perderem, né, eu vou abrir aqui, pra tirar aquele hidrogênio que tá acumulando aqui embaixo, um pouquinho aqui, já até fiz uma escadinha, nessa parte aqui, basicamente, é isso, tá, ó, a quantidade aqui de, aí, agora eu vou remover, tudo isso aqui, tá, e aí, onde eu quero chegar, nesse daí, que eu tava falando agora, né, porque tem gente que complica demais o jogo, e o cara acha que só porque, é, a solução que ele encontrou, é mais complicada do que a solução simples, automaticamente, o cara se acha um jogador melhor, e não é verdade, entendeu, existem várias soluções pro mesmo problema, né, como a lógica, né, a lógica, né, às vezes tem várias soluções, pro mesmo problema, né, tem soluções que são mais complexas, e tem soluções que são mais simples, o que tem aqui? Eu vi aqui o neutrônio, nem me toquei, deixa eu ver, vulcão pequeno, vamos abrir? Beleza, não tem pressa pra abrir não, mas só abrir ali, já vai esquentando aquela área ali, que esse material tá bem quente, né, e já vai produzindo rocha aí, eu nem sei se vale a pena abrir esse vulcão aqui, acho que não, viu, não é uma boa ideia não, não é um vulcão não, se fosse alguma coisa que produzia algo útil, aí beleza, mas nesse caso aí não. Olha lá, olha como é que o hidrogênio sobe, assim que eu conseguir tirar esse bolsão de oxigênio poluído daqui, aí vai ficar, aí esse oxigênio começa a subir, tá vendo aqui, vai formando bolhas de oxigênio poluído, e o algoritmo de... de transição, o algoritmo de transição de líquido, para eles mudarem de lugar, é diferente do algoritmo de movimentação de gases, que nem por exemplo aqui, se você tiver um ambiente... eita, 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 meu Deus do céu, não é possível, aqui é para fazer com rocha igne, e aqui nós temos rocha igne, a Josiane, ela não constrói, né Josi, você está de parabéns, que você escavou num ponto, onde você simplesmente não vai conseguir sair, a não ser que alguém, tenha que salvar, tua maldita, corre, agora corre, ainda bem que ela é rápida, ui a velocidade da Josi, aí pronto, respirou, quase que ela foi, mano, quase que ela foi, mas faltou bem pouquinho, viu, ainda bem que ela, olha lá, vai ela de novo, ela não para, ela está on fire, ela pegou a característica de, otimista, por isso que ela está pulando assim, não tem nada a ver com, com reação a, a tá, a tá bem não, é que ela, ela está com, otimista, ela está com o traço de otimista, beleza, aí está feito aqui, o nosso esquema aqui, para subir esse hidrogênio, já está subindo, está sendo puxado ali, e, já já vocês vão começar a perceber, como esse hidrogênio aqui, vai sumir, já está subindo, já bem na moralzinha, eles já estão usando outro banheiro, aqui está aparecendo assim, porque acabou meu granito, inclusive eu estava indo atrás de granito, cadê os lugares, onde eu estava indo atrás de granito, acho que eu já peguei quase tudo já, está vendo aqui, eu estava indo atrás de granito, no desespero mesmo, para ver se eu consigo, pelo menos concluir ali, se não concluir, não tem problema, a gente troca para a rocha ígnea, tem alguma coisa pitando aqui, o que é, a válvula, está vendo, a mecânica é essa, se eu colocar aqui na visão de gás, vocês vão perceber, o que está acontecendo aqui, é a mesma coisa, que a gente faz com a armadilha, com o bloco de segurança, lá no, na produção de hidrogênio e oxigênio, nas nossas células eletrolíticas, toda vez que tentar passar um outro elemento por aqui, o elemento que está aqui, o hidrogênio, ele vai se teleportar para o mais próximo, que é essa diagonal aqui, entendeu, então ele vai se teleportar, ah Marcelo, mas por que ele não vai para cá, para o lado aqui que já tem hidrogênio, não sei, aí você pergunta para os desenvolvedores, esse hidrogênio que está aqui, ele está sendo teleportado para cá, esse é o melhor sistema que existe no jogo, para você movimentar grandes quantidades de gases, é muito melhor que o sistema de portas, inclusive, beleza, agora vamos lá, vamos continuar, Marcelo, o que você quer fazer, agora eu quero, como é que se diz, eu quero, fazer um sistema aqui, eu posso só copiar e colar ele em outro lugar, para dividir a minha produção de oxigênio, e hidrogênio, acho que eu vou usar esse lado aqui, como eu já mandei entregar os trajes, deixa eu pegar aqui na parte de construção, para que eles finalizem logo essa parte, aqui, e aqui para trazer os líquidos, e talvez um geradorzinho aqui, só para suprir essa parte aqui, não vai matar ninguém não, se eu fizer isso, gastar um pouquinho aqui do hidrogênio, que já está descendo já, ou está subindo, está descendo, vou colocar aqui um imperadorzinho, nessa parte superior, e esse gerador aqui, ele vai suprir, tudo isso aqui, eu acho que talvez até as lâmpadas, as lâmpadas só vão funcionar, quando tiver duplicante, é isso aqui, bateria inteligente, cabos de eletricidade, 800 watts, dá, dá, porque a bateria ali do lado, está safe, cabos de automação, eu mandei fazer nove toneladas, dez toneladas de cobre, então, vai dar tranquilo, beleza, isso aqui resolve meu problema, pelo menos, falta uma lâmpada aqui, resolve meu problema, por enquanto, subi dez, padrão, aqui eles não conseguem construir, molher, queria molher, beleza, aí lá para o segundo asteroide, isso aqui é a entrada, então, isso aqui leva para o outro lado, leva para o outro asteroide, eu quero levar para o outro asteroide, meu excedente de água dos banheiros, então, o que eu tenho que fazer aqui, ah, eu não mostrei para vocês aqui, que eu puxei o filtro, para esse lado aqui, para ficar dentro do cloro, já que está aqui, agora a água fica, mas de qualquer maneira, não importa, porque eu vou levar essa água, para a produção de petróleo, lá no outro asteroide, tá, então, como é que eu vou fazer isso, primeira coisa, eu vou dar a prioridade, para os banheiros, então, essa água vai sair primeiro, para os banheiros, tá, e aí, depois que essa água sair, para os banheiros, aí eu vou fazer um cano, de líquido, opa, primeiro, prioridade aqui, assim, e aí, depois que essa água sair daqui, né, depois que ela for para os banheiros, ela vai subir, e, aqui, onde que é, ah lá, ela vai entrar ali, está gelado ali, se estiver gelado, eu já meto, o adiabático aqui, daqui para cá, adiabático, essa água vai para o segundo asteroide, assim, e, assim, e mais, né, e, beleza, faz logo a ponte aqui, para não faltar água, e o resto pode deixar na sub-5 mesmo, vamos ver quem vem lá, 10 de pilotagem, 10 de pilotagem, e a Ana, maquinaria, medicamento, putz, medicamento, mano, dá esse fertilizante aqui, medicamento, está de brincation, e faltou entrar o hidrogênio, né, Marcelo, ninguém percebeu, para subir esse sistema, né, eu não sei se eu botei mais trajes para produzir, mas eu vou ter que colocar, tem trajes aqui para entregar, e aí essa estação de trajes vai sumir, e essa estação de trajes eu vou copiar ela e colar lá embaixo, talvez até mesmo ali já com o... onde eu vou colar ela, acho que eu vou colar ela, mais ou menos, essa escada vai passar do lado dessa fumarola, então beleza, então essa outra estação ela vai ficar aqui, eu vou descer por aqui, então isso aqui vai sair ou vai ficar? vai sair, pode demolir isso aqui, e aí eu vou copiar aquela estação de trajes e vou colar aqui embaixo, então eu vou ter saídas de trajes por cima e por baixo, talvez aqui seja interessante eu colocar blocos adiabáticos, essas escadas precisam mais, e aí provavelmente eu vou fazer uma armadilha aqui depois, para não transportar gases de fora da base para dentro, vai ficar legal, e aí isso aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar aquela foto bonita, vai pegar aqui, só não apaga, que senão eu perco a referência, e vai entrar aqui, aqui, perfeito, ai como eu adoro esse mod, nossa, chega e arrepia, sai, isso aqui sai, fechar aqui, e vai abrir aqui embaixo, aqui ó, copiou um cano ali, mas não tem problema, nossa, ele copiou o bloco de baixo, é isso mesmo? É, não, ih, acho que bugou aqui, porque eu copiei, eu copiei o projeto, né, foi isso que aconteceu aqui, deixa eu ver o projeto de canos aqui, sai fora, e aí aqui vão ter blocos adiabáticos, menos esses dois aqui, né Marcelo, presta atenção, acabou de falar e colocou, olha lá, bugou um em cima do outro, olha lá, consigo construir em cima do bloco, beleza, essa aqui vai ser a pegada, deixa eu abrir por aqui também, e aqui eles estão cheios de serviço, para fazer agora, então, na nossa base, eles vão, os que vão trabalhar com a parte quente, vão trabalhar com esses trajes aqui, e os que vão trabalhar com foguete, e tudo mais, as que vão, ih, caramba, acabou meu, acho que acabou, acabou, acabou o etanol, vamos arrumar a outra fonte energética agora, vai ter que ser o hidrogênio mesmo, vou fazer aqui, aproveitar que eu estou produzindo bastante hidrogênio, ou eu vou direto para a energia solar, não estou conseguindo passar o hidrogênio por aqui, o jogo se recusa a me deixar, subir esse hidrogênio, talvez se eu fizer, não tem muito o que fazer aqui, se eu fizer uma escada aqui, talvez dê certo, mas o importante é isso aqui, a quantidade que já tem lá dentro, 36 quilos já, se eu estivesse no sistema de portas, se eu estivesse no sistema de portas, se eu estivesse no sistema de portas, ia estar lentão, ia estar demorando, o que vai acontecer aqui, o que vai acabar acontecendo aqui, na verdade, vai puxar tanto esse hidrogênio, que vai subir o oxigênio poluído para lá, ele vai passar para lá, para cima, Marcelo? não, ele não vai passar, ele vai ser deletado, se ele entrar nesse sistema aqui, ele vai ser deletado, conforme a mecânica de gases do jogo, se não tiver para onde ir, ele some, se ele tiver outro produto sendo feito ali, ele vai sumir, aqui está tudo pronto, então eu vou fabricar, nem tenho material para fabricar, então eu vou desconstruir isso aqui, eles não vão mais usar, esses trajes aqui, vou desconstruir tudo isso aqui, certo? E eles vão passar, tarefas de, entrega, pode entregar aqui, vai soltar um monte de oxigênio, quando desconstruir lá embaixo, Beleza, a primeira entrega é de graça, nossa, mas explodiu o timpando de todo mundo, que beleza, oxigênio deve estar, é, acabou a energia, Marcelo, faz atenção, então eu vou ter que liberar aqui, mais um gerador, mais um sisteminha aqui, de geração de energia, para você, um para você, demolir aqui, subir 10, vamos lá, vamos lá, bateria inteligente, aqui, hidrogênio eu tenho, pelo menos por enquanto, para suprir isso aqui, eu tenho bastante, até eu me virar para, e construção, é que senão, parou minha produção de oxigênio aqui, ainda bem que eu estourei umas bolas de oxigênio aqui, deu bom, né? aqui está parado, aqui embaixo, então para não dar zica, eu vou tirar essa bateria daqui, pode demolir já, esse gerador também, já pode demolir, isso aqui tudo, também já pode demolir, já posso secar essa parte, vamos lá, agora a gente já começa a movimentar, as coisas no mapa, não pode ficar para sempre, de um jeito só, e esse hidrogênio que vem lá de cima, ele entra aqui, olha o tanto de coisa que a gente fez, só nesse episódio aqui, vou só acelerar aqui, para voltar a ter energia, nesse sistema aqui, assim, certo? Esse sistema de cano não tem pressa, não está trazendo oxigênio, porque não tem energia, aqui volta a ser, superior, sub 5, tarefas aqui, pode ser 5, e aqui para renovar os trajes, 9, certo? Só não coloquei as tarefas aqui, traje desgastado sempre, e traje desgastado sempre, beleza, hidrogênio ainda não subiu, por causa disso aqui, é isso aqui que está me lascando, se eu der um caminho para esse hidrogênio, ele é sugado lá para cima, está vendo? Está puxando o hidrogênio, onde já está aqui, já está nessa risca aqui, tanto é que o oxigênio poluído, ele já começou a entrar, onde tem a fumarola, olha lá, ele já está tomando conta, dali daquela parte, está dividindo aqui o oxigênio, porque está saindo para o lado de lá, eu preciso disso aqui por enquanto? Não, não preciso, e vou colocar mais uma bomba, para ajudar aqui esse sistema, e agora eu preciso de mais do que está puxando ali, espero que não tenha problema aqui, e está bem em cima do, não tem problema, ele vai juntar um no outro, esse é o famoso, estou empurrando com a barriga, esse aqui que eu acabei de fazer, é o famoso, estou empurrando com a barriga, o que aconteceu aqui, é traje desgastado aqui? Não, ele tem 4%, ah, tá, porque eu já tenho trajes suficientes aqui, certo? Agora, eu posso, fechar aqui, né, os duplicantes não vão conseguir passar, acho que não, o hidrogênio, ele vai ter que passar por algum lugar, então a gente pode pôr aqui, e agora que está carregando ali já, eu posso liberar, enfim, essa parte aqui, é isso, perfeito, no asteroide 2, no próximo episódio, a gente vai vir para cá com alguém, para dar uma trabalhada aqui, o problema é que está enchendo de cloro, aqui eu escavei barrela, olha o cara, o que aconteceu lá, está preso por quê? Porque não tem para onde você sair aqui, né, você consegue construir uma escada aqui para você? Interrogação, beleza, vou construir aqui para não deixar passar, e aí eu só vou conseguir passar, se tiver traje, a partir do momento que fechar aqui, eu vou cancelar isso aqui que eu fiz aqui, não vou mais deixar eles passarem por aqui não, pode cancelar, e aí eles só vão poder mexer na parte superior, saindo por aqui, e na parte inferior, saindo por aqui conforme eles forem construindo, porque aqui eu vou ter que puxar um escadão, que como já é quente, é melhor já garantir o traje, tecida com traje, e é só continuar a fabricação dos trajes agora, eu tenho 18 já, posso colocar aqui para produzir mais, está produzindo ali, só não tem o cobre, mais 3 toneladas, 10 dá mais 3 toneladas, 6 toneladas, então são mais 20 trajes, no caso são 18, mas eu vou deixar alguns reserva, caso haja necessidade, eu quero que tenha realmente traje sobrando em cima e embaixo, não quero jogar no laço não, beleza? Finalizar esse episódio por aqui, olha lá o que eu falei para vocês, isso aqui é o que eu comentei com vocês, acontecendo nesse momento, ele não deletou aqui, está gastando aqui o hidrogênio, se ele não está, por onde ele está puxando aqui? você está vendo ele sendo deletado ali? ele está sendo deletado, e que proporção ele está sendo deletado? ele está sendo deletado na mesma proporção da água que está pingando, olha lá, pronto, foi, lembra que eu falei para vocês, que ele ia sumindo, 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 até que desapareceu totalmente, aí voltou ao normal o sistema, é um sistema que ele é autorregulável, é um sistema que ele é autorregulável, como é que eu posso controlar isso, Marcelo? você pode colocar um sensor, um sensor de elemento aqui, se não for hidrogênio, fecha a saída aqui, fecha a saída de líquido, dá para fazer isso tranquilo, cadê, como é que ficou aqui, aqui eu vou cancelar, até aqui, eu ligo isso aqui, e coloco um sensor de elemento gasoso, aqui, boa, teve uma época que esse sensor de elemento gasoso, gastava energia, é das antigas aí, deve lembrar, vou esperar eles construírem aqui, para a gente finalizar, e também na época que esse sistema foi criado do gotejamento, as saídas de líquido não tinham automação, então agora eu vou colocar aqui, e só fica ligado, enquanto for hidrogênio, olha lá, prontinho, esse vai ser deletado de novo, o gás errado que entrou aqui, e depois as coisas voltam ao normal, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, olha o hidrogênio subindo, valeu, falou, e aí e aí e aí Música